Um ser busca outro ser, e ao conhecê-lo, acha-se a razão de ser. Agora são dois em um, amor sublime, que a vida imprime cor, graça e sentimento. Nós, enquanto cúmplices deste enlace, vamos torcer e rezar para que esta união continue sendo sincera, afetuosa, bem-humorada, e que o respeito e o amor deste casal caminhe de mãos dadas para sempre. Sejam todos muito bem-vindos. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so... Querido do céu, velho! Obrigado. Uai, meu Deus! Tá me foando, amor, tudo, basta cantar. Então tá tudo de que a gente fica com Deus, tá? Tchau. 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 desde o início, para que eles nascessem, ele pode ser visualizado no amor dos seus pais. Então o casamento, antes de dar o passo, antes de dar o sim, o André e a Andressa olham para trás e vê, pontua a dignidade do amor de Deus que nunca lhes faltou. Então, sobretudo o amor de Deus manifestado pelo carinho, pelo cuidado de seus pais que estão aqui lado a lado, acompanhando este momento com também profunda emoção. Música Música Nós estamos preparando isso com muito carinho há mais de um ano, pensando em todos vocês, com carinho mesmo, então se sintam acolhidos, porque foram atendidos mesmo. Vamos curtir, a noite é nossa e ela não andou. Música Música Esta aliança é um sinal de que eu amo você, e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Receba essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Música Estão casados, forte salva de palmas. Música Então que Deus conceda a vocês, as suas graças, o seu amor, o amor que os criou, o amor que os colocou nessa família maravilhosa, o amor que lhes deu tantos amigos, o amor que vai depois ser testemunhado e continuado nos filhos de vocês. Música 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 E a criança baixinha não pode levantar muito a filha, senão ela não consegue jogar. Música Música Três Música É dois Música 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 Aie Ooooooooh! Ooooooooh!